E o Senhor Deus disse, Eis que o homem se tornou o comum de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva eternamente. O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado, e expulsou-o, e colocou ao oriente do jardim querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis, capítulo 3, versículos 22 a 24 Segundo o manuscrito medieval proveniente de Heidelberg, intitulado de A Demanda do Santo Graal, a mãe da humanidade, Eva, ao retirar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, levou consigo também um de seus galhos, sendo ele também para fora do jardim expelido. Uma vez já a ermo, Eva plantou o ramo, e dele cresceu uma grande árvore de cor branca. A árvore, que é a obra de Eva, significa a linhagem de seus frutos, as bênçãos divinas. Pela mulher, a árvore é plantada, a mesma mulher pela qual o pecado e a morte entraram no mundo. Da mesma forma que seria, no futuro, por também uma mulher, a Virgem Maria, o Cordeiro nascido, e nele tirado o pecado e a morte do mundo. A alvura da madeira é simbólica da castidade, da pureza e da virtude. Em Gênesis 4, Adão tem com Eva e gera dela os dois primeiros filhos de sua progênia, Caim e Abel, e segundo o livro apócrifo de Jubileus, a sua primeira filha, Aon, a quem Caim tomaria por esposa. Por ordem divina, a árvore se esverdeia com o fim da castidade do casal primordial, em meio ao nascimento da inclinação e também de sua descendência, numa clara simbologia da geração de vida, da natureza, do movimento, do nascimento e da morte. Caim é o primogênito e Abel é seu irmão. Entre os hebreus, vigorou a regra familiar autoritária da primogenitura, a qual estabelece que um vínculo sucessório principal é entre os elos do patriarca e do primogênito, em detrimento do elo fraternal, causando tensões e rivalidades. Um dos temas mais comuns das escrituras é o evento em que o primogênito, seja ele filial ou espiritual, em razão do orgulho apresentado a respeito de sua intitulação, faz pouco caso de sua posição superior e não honra propriamente sua função, o que ocasiona sua ruína e consequente substituição, não necessariamente por um irmão mais novo, mas por um novo sucessor, o qual respeita devidamente a ritualística. Tais são os casos de Caim e Abel, de Ismael e Isaac, de Isaú e Jacó, de José e os filhos de Lia, dos reis Saúl e Davi, de Absalão e Salomão, e da parábola do filho pródigo. A maior envergadura simbólica de toda essa questão é representada na passagem da décima praga do Egito, em Êxodo, onde a maior punição possível é a morte dos primogênitos, e também na figura de Cristo como segundo Adão, cujo sangue na cruz banha o crânio do primeiro, em cima de sua tumba de nome Gógota, figurando a nova aliança em prol da Igreja de Cristo e em detrimento do judaísmo farisaico. Caim, em específico, representa a agricultura, a técnica, a lavra, o sedentarismo, enquanto seu irmão Abel representa o pastoreio e o nomadismo, o que se reflete tanto nas profissões dos dois quanto nos holocaustos que ambos oferecem ao Senhor. Deus, todavia, vê bondade apenas na oferta de Abel, o qual ofereceu os melhores de seu rebanho, a prova de que Abel era justo, rejeitando-a de Caim, o qual cedeu apenas um fruto indiscriminado de sua terra. Consumido pelo pecado da inveja, Caim então engana Abel, dirigindo-o aos campos e lá, munido de uma pedra, desfere um golpe fatal contra o irmão e tira-lhe a vida. A árvore plantada por Eva, então, perde sua cor verde e torna-se vermelha, da mesma cor rubra do sangue de Abel sobre a terra, o qual clama a Deus, a partir do silencioso cadáver, por vingança. A cor vermelha que a árvore assume é o símbolo da violência, do assassinato, do sangue derramado, sangue este do cordeiro sacrificado em honra a Deus, prefigurando assim o sacrifício de Jesus Cristo, o qual também era inocente e fora morto pela traição de Judas, e também pela humanidade, simbolizadas em Caim. Com o jorrar do sangue de Abel, a terra o bebe e torna-se doente, amaldiçoada, e Caim não mais a lavra, não crescem mais árvores, não se retiram mais frutos e não existem mais homens justos sobre ela. Segundo o apocalipse de Moisés, enterra-se Abel juntamente de Adão no Calvário. A punição dada por Deus a Caim, então, é a de vagar por desertos e terras inférteis, cujas mortes foram prematuras como a de seu irmão. Mas tal punição é diametralmente oposta à natureza de Caim, a qual é a do estabelecimento, da fixação, em contraposição ao nomadismo. Em atinência a sua atitude violenta, Caim não mais poderia comer dos frutos da terra e das árvores, passando a se alimentar apenas da carne dos animais, prática essa inexistente no Éden. Os homens, então, não mais vivem pelo que é dado por Deus pela terra ou pelo céu, mas sim sobrevivem com base no que está no Libiar entre eles. O manuseio de Caim sobre o arar da terra e da pedra com que assassinou Abel representam o seu domínio sobre a técnica. Daí Caim torna-se um construtor e funda uma cidade, exercendo a ciência de maneira profana. Uma vez que ele busca ordenar Aú, já estando amaldiçoado, nomeia Caim sua cidade com o nome de Enoch, seu primogênito. Aú, a esposa e irmã de Caim, cujo nome tem por significado de iniquidade, referente à aversão à religião, tem descendência com ele e os filhos de Caim aprendem, segundo o livro de Enoch, com os vigilantes, ou anjos caídos, as técnicas dos sortilégios, da astrologia e da astronomia, da música e da metalurgia, aumentando a iniquidade no mundo com a construção de armamentos e a introdução da guerra e da fornicação. Enquanto isso, as filhas de Caim tiveram com os vigilantes e geraram os monstros da remonta dos Néfilins, que espalharam a ruína e destruição entre os homens, e mesmo entre os próprios seus. A semente de Caim, assim como a atitude rebaixadora dos anjos caídos, representa o consumo titânico do atemporal pelo temporal, do ser pelo dever, do advento da semente e do reino da quantidade. Apesar de amaldiçoado por Deus, este prometeu ao primogênito de Adão que por homicídio ele jamais morreria, e o marcou tanto como uma proteção de si, como um aviso para que quem matasse Caim seria punido sete vezes mais. Ora, se com uma pedra um irmão matou o outro, foi o desarmamento de sua morada, feita também essa de pedras, que ceifou a vida de Caim, numa reluzente demonstração de que as fundações do que ele construíram eram podres, e de que sua obra de veras mundana jamais seria perene, pois ele, conforme é dito em Mateus 7, ergueu sua casa sobre areia, e grande foi a sua queda. Com a morte de Abel, e com o ocaso de Caim, ainda em Gênesis 4, Adão tem novamente com Eva, em vez de assegurar a sua sucessão, a qual havia sido perturbada pelo pecado que pintou a árvore branca de cor escarlate, e com Eva gerou a sete. O primeiro contraponto que sete tem com Caim, é o que tange às suas esposas. Enquanto Caim casa com sua irmã Awan, que significa iniquidade, sete casa com sua irmã Azura, cujo nome significa a bem guardada. O nome do próprio sete significa fundamento, razão pela qual, assim como Eva, sete também terá uma história envolvendo a sua própria árvore, haja vista que a árvore, como dito anteriormente, significa a linhagem, e da linhagem de sete vieram tanto Enoque, aquele que foi o primeiro a escrever e a ser arrebatado pelo Senhor, assim como também Noé, com quem sua família sobreviveu ao dilúvio, que exterminou os Cainitas. O dilúvio é, aqui, uma prefiguração do Apocalipse, com a humanidade decaída, os filhos de Caim sendo impostos uma morte devastadora, enquanto só aqueles presentes na Arca dos Justos irão habitar na nova criação renovada pelas águas, assim como a vida nova anunciada no batismo. No Apocalipse de Moisés, Adão, já em idade avançada, pede a sete, seu sucessor, que estivar ao Éden novamente para que busque um óleo proveniente da árvore da vida, para que Adão seja ungido com ele antes de morrer. Sete vai até o Éden e, antes de chegar à árvore da vida, os querubins armados da espada de fogo impedem de se aproximar dela, decidindo, então, Sete, ir até a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá, o anjo dá a Sete três sementes, de cipreste, de pinho e de cedro, as quais representam a trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sete, seguindo o conselho do anjo, as plantas no crânio de Adão, já morto, e as árvores florescem. E dessas três madeiras, que são apenas uma, foi feita a cruz em que foi pregado Jesus Cristo. O simbolismo da árvore de Sete, de quem descende à humanidade pós-Giluviana, e também o próprio Jesus, representa essa transmissão da herança divina de Adão até Cristo, sendo este o segundo Adão, que redime o primeiro. O tradicionalista francês René Guénon, em seu livro, O Simbolismo da Cruz, em referência a essa ligação entre a cruz de Cristo com o simbolismo das árvores, assim afirma, abre aspas, Vimos que uma árvore que apresenta uma forma ternária, como a árvore sefirótica, pode sintetizar em si, de certa forma, as naturezas da árvore da vida e da árvore da ciência, como se estas estivessem reunidas numa só, sendo um ternário decomponível em unidade e dualidade, em que ele representa a soma. Em lugar de uma árvore única, podemos ter também, com o mesmo significado, um conjunto de três árvores unidas pelas raízes, sendo a do meio a árvore da vida e as duas outras correspondendo à dualidade da árvore da ciência. Encontramos algo comparável na figuração da cruz do Cristo entre as duas outras cruzes, as do bom e do mau ladrão. Estes estão colocados respectivamente à direita e à esquerda do Cristo crucificado, como os eleitos e os danados estarão à direita e à esquerda do Cristo triunfante no juízo final, e, ao mesmo tempo em que representam evidentemente o bem e o mal, eles correspondem também, em relação ao Cristo, à misericórdia e ao rigor, atributos característicos das duas colunas laterais da árvore sefirótica. A cruz do Cristo ocupa sempre o lugar central que pertence propriamente à árvore da vida, e quando ela é colocada entre o sol e a lua, como vemos na maior parte das antigas ilustrações, o mesmo acontece. Ela é, então, verdadeiramente o eixo do mundo. Fecha aspas. Dessa forma, a crucifixão de Cristo sobre o crânio de Adão e o túmulo de Abel, numa cruz feita da madeira da árvore plantada por sete, representa a instituição da nova árvore da vida, dando a fonte de vida eterna para aqueles que nela crerem, assim como foi descrito no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá.